Semelhantemente os homens também deixaram, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui eu quero abrir um parênteses, eu falei que é só ir a ler, mas não dá, eu preciso falar um pouco. Hoje essa ideologia do gênero está muito forte, LBGT, e daí? Transgênero, mudança de sexo, ideologia do gênero, estão falando que não podemos mais dizer para criança, você é menino ou menina. Você vai definir isso quando você crescer? Não, a Bíblia diz claramente, homem e mulher Deus os fez. Isso é uma questão de DNA, cromossomos XY. O homem tem os seus jogos de cromossomos masculinos, está no DNA. E a mulher tem os seus jogos de cromossomos. É genético, é biológico. Ah, mas eu me sinto. Daí uma mulher fala, eu me sinto um homem. Isso é só um sentimento. O homem, eu me sinto uma mulher. Deus dê para você, se entra um homem, num hospital, para o médico, fala assim, ó. Médico, doutor, por favor, corta o meu braço direito. Eu me sinto um maneta. Daí o outro, vem uma moça. Doutor, corta a minha perna esquerda. Eu me sinto uma perneta. Então o médico, o que é isso? Eu quero, corta! O médico vai chamar lá um psiquiatra e vão internar esse jovem ou essa jovem no hospital psiquiátrico. O doutor, por favor, vai no oftalmologista. Arranca meus dois olhos, eu me sinto um cego. Algum médico vai fazer isso? Não, mas entra uma moça, lá no médico, e fala. Doutor, tire meus dois seios. Eu me sinto um homem. E me dá uma injeção de testosterona. O médico faz na hora. Daí vem um jovem. Entra lá. O médico fala. Doutor, corta meu pênis fora. Faça uma cirurgia em mim. Eu me sinto uma mulher. E o médico fala. Uh, vamos fazer. Você está vendo como é que é um engano? É mentira do inimigo. O seu DNA, hoje, você sabia? Quase 50% das pessoas que se suicidam, entre os jovens, perdão, entre os jovens LGBT, o índice de suicídio é quase 50%. Fizeram a cirurgia, os transexuais, os transgêneros, fizeram a cirurgia, mas não resolveu nada. Ah, mas eu me sinto. Eu vou dizer uma coisa. Você não pode mudar o DNA. Você não pode mudar a genética. Mas você pode sim mudar o seu sentimento. É por isso que existe o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma cirurgia não vai mudar o que você sente ali dentro. Mas o Evangelho vai mudar o seu coração, o que você sente. Então, não vamos mudar a genética. Não vamos mudar a parte biológica. Vamos mudar o sentimento. Mas hoje não. Na tendência atual, na pós-modernidade. Se quer mudar a parte externa. Mas a parte interna, ninguém consegue cuidar. Estou falando isso para vocês, queridos irmãos. Para mostrar o perigo. Essas coisas não são novas. Já existia no tempo de Paulo. Só que hoje, não é mais tabu. Está no aberto. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Tudo isso é porque as pessoas desprezam o conhecimento de Deus. Por favor, jovens. Nunca desprezem o conhecimento de Deus. Reconheçam Deus em todos os passos da sua vida. O próprio Deus nos entregou uma disposição mental. O próprio Deus nos entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Aí vem os pecados, irmãos. Cheio de Deus. Cheio de toda injustiça. Que são? E são doente. Que são doente. Que são doente. não herdarão o reino de Deus não vos enganeis, nem impuros que são os fornicários, os envolvidos com fornicação, nem idólatras nem adúlteros, nem efeminados nem sodomitas, nem homossexuais nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados você nota que a Bíblia não discrimina não é assim não é assim, a Bíblia não fala assim, nem fornicários nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais nem ladrões, não não, não, a Bíblia não fala assim é tudo igual a homossexualidade está na mesma categoria aqui de bêbado no que diz respeito a entrar no reino de Deus você acha que você pode beber você enche a cara você bebe ah, mas eu sou melhor que um homossexual, não é não um bêbado também não vai entrar no reino de Deus esse é o engano do pecado o catolicismo vem com pecado pecado mortal, pecado venial não tem não, mesma categoria nem maldizentes ai, aí a hora pegou maldizente é falar mal dos outros fala mal dos seus pais, fala mal dos seus irmãos fala mal dessa irmã, fala mal daquele irmão espalhar fofocas mas quem foi liberto pelo poder da palavra do Espírito Santo produz o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz eu quero que você diga um amém depois de cada um desses itens é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio e aí a